Feliz 2020! A porta fechou já. E outro abriu, graças a Deus. Outro abriu. O importante é que ficou lá atrás, esquece, enterra. Eu nunca digo que enterrar pode nascer plantinha em cima. Crema, bota fogo naquilo que não prestou. Outra coisa, estamos no nosso primeiro programa de 2020. Exatamente. E o primeiro a gente nunca esquece, então hoje vai ser meio esquecido. E como primeiro sempre, a gente vai continuar sempre. Porque isso aqui é um exercício diário, alimentando a nossa alma e alimentando o nosso coração. Começo o ano pensando nisso aqui. Deus, ele nunca tira algo de sua vida, sem colocar algo muito melhor no lugar. Então apenas entregue, confie, porque tudo tem seu tempo certo para chegar. Ai, mas está demorando muito tempo. Às vezes é esse tempo necessário para você aprender e para você colher os bons frutos. Esse é o nosso toque de hoje, do primeiro dia do ano. Luquinha, o que tem no programa? Só hoje tem alerta sobre a luz azul das telas de celulares, que pode sim acelerar envelhecimento. E contratações em hospitais crescem 23% em um ano. Que tal participar de sorteios nas nossas redes sociais? E tem prêmios para você. No nosso Face tem um super kit com produtos da Tracta, Polipet, Copper e Ortovip. Tudo isso para você. Curtiu, compartilhou, mas com dois amigos você já concorda. Bora conversar bastante, abrir o coração nesse primeiro dia do ano, Dia de Papo Cabeça. Eu quero que você seja muito sincero com mim. Por favor. Que promessas você fez no dia 1º de janeiro de 2019, que até ontem você falou, não cumprir. Ai gente, são duas. Eu comi muito doce e eu tinha prometido que ia comer menos doce. E eu não devia ter comido menos. E eu tinha prometido também que ia buzinar menos no trânsito. E eu buzinei para caramba. Mas são metas fáceis de cumprir. Não está fácil. Se fosse fácil eu teria conseguido. Mas vamos tentar. Agora tem gente que fala assim, eu vou fazer isso, faz uma lista. Vou fazer tudo. Verdade. Chega no primeiro dia do ano, percebe que não fez nada. E aí vem o quê? Vem a frustração. Então como é que você faz para passar esse ano que está apenas começando de 2020, sem se frustrar com você mesmo? O que você pode prometer para você mesmo, que você consegue cumprir e como cumprir? Ele está aqui para nos ajudar. Nos ajudar mesmo, né? Psicólogo Gabriel Maia. Que bom te ter aqui, Gabi. Ei, Gabriel. Obrigadão. Que jeito de casa, né? É, esse aqui já é da família. Não precisa nem bater na porta para entrar mais. Jamais. Gabi, muito obrigada. Primeiro um lindo e iluminado ano para você, para a sua família. Para vocês também. Obrigado. Um ótimo ano, sucesso. Amém, para todos nós. Mas eu estava confessando antes de começar o programa que eu sou fã incondicional do Maia, que é o pai do Gabriel, que trabalhou comigo por muitos anos. Eu trabalhei com ele na realidade. E é uma pessoa de muito... Beijo para o senhor, senhor Maia. Deixa eu te perguntar. A gente se frustra muito com a gente mesmo por promessas não cumpridas? Nossa, o tempo inteiro. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente meio que não aprendeu a balancear a realidade versus expectativas, né? E isso no dia a dia. Todo dia a gente vai criando expectativas no trabalho, no namoro, nas amizades, no esporte que eu pratico, na dieta, né? E eu não sei lidar com o quanto é alcançável esses objetivos, né? Se eu não tenho uma linha de base para entender o quanto eu sou capaz de produzir aquilo, de que maneira eu vou planejar aquilo, que estratégias eu terei para completar aquela promessa, vou me frustrar. Não adianta só fazer listinha de promessa, então. Jamais. A listinha de promessa são só palavras. E aí eu vou dar exemplos durante o programa. Como é que funciona esse fazer promessas, né? Ok. É muito... As pessoas ainda não entendem direito o que é essa promessa que a gente faz, né? E tem coisa que não depende muito da gente, né? Que nem eu estou vendo a conversa aqui da nossa amiga, ela falou assim, ó. Boa tarde. Estou namorando há três anos. E eu gostaria muito de casar. Mas parece que meu namorado está me enrolando. Tadinho, né, amiga? Como eu percebo que eu dependo de outras pessoas para atingirem as minhas metas? No caso dela, ela precisa do namorado querer para ela conseguir casar, né? Não tem a dúvida. Ou ela procura o outro que esteja também desesperado e já casa. Não tem a dúvida. Eu entendo um pouco a situação dela porque essa coisa de relação, né? Você ser um pouco mais racional e entender que o cara está te enrolando ou a garota está te enrolando, isso é muito uma perspicácia da pessoa. Autoconhecimento ajuda muito você a ter essa percepção, né? Do quanto você depende apenas de você para conseguir as coisas que você deseja e o quanto você está jogando no colo do outro a responsabilidade pelas suas questões. E como é que a gente aprende a não jogar no outro a responsabilidade pela nossa vida? A adquirir essa autocrítica, essa responsabilidade, um dos caminhos é justamente a terapia, né? A terapia, ela vem auxiliar nessa jornada de autoconhecimento para ela saber, para ela ter uma leitura mais realista de como as coisas funcionam, né? Então, ela vai começar a ter essa reflexão mais automática, né? O quanto eu estou deixando para o outro, o quanto eu estou arcando com todas as responsabilidades dos meus objetivos. Tá, essa dependência prejudicial. Totalmente. O Lucas falou algo que é importante. Nós dependemos uns dos outros o tempo inteiro. Isso é como nós funcionamos, é como o comportamento humano funciona. Porém, a gente precisa ter limites nessa dependência. E o autoconhecimento traz a noção do que que te controla. Do que que você é dependente, para aí você tomar uma atitude mais acertada. Ok, bom, daqui a pouquinho o Gabriel já deu a deixa aqui para o programa. Como é que a gente aprende a fazer as nossas promessas, que essas promessas se tornem alcançáveis para você não chegar no final desse ano de 2020 novamente frustrada com você mesmo, né, Luquinha? E olha quanta pergunta bacana chegando. Obrigada pela participação de vocês. Valeu mesmo. Que notícia boa aí para esse ano. Os empregos nos hospitais estão em alta no país. Um dos motivos é o envelhecimento da população que aumenta a procura por serviços de saúde. E a gente vai ver na reportagem de Márcio Campos. No final de 2014, a Tatiane foi demitida de uma maternidade onde trabalhava havia oito anos. Ela e outras 20 enfermeiras obstetras perderam o emprego após o fechamento da unidade. Agora, em outubro, ela voltou a trabalhar. Eu precisava desse emprego para complementar a renda na minha casa e também por uma satisfação pessoal de continuar exercendo a minha profissão, que eu tanto amo. Ela está entre os mil funcionários contratados no último ano por uma rede de hospitais que tem cinco unidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os salários variam entre três e vinte mil reais. É uma perspectiva de retomada de emprego forte no país. E acho que isso deve estar acontecendo no planejamento de todos os hospitais, os grandes hospitais privados do país. Eu já vejo muita movimentação nesse sentido também. O crescimento no número de ofertas de emprego na área de saúde vai na contramão do mercado brasileiro. Hoje, quase 12% da força de trabalho do país está desocupada. Isso vem muito do investimento que os hospitais vêm fazendo, tanto nos seus profissionais, em inovação, em contratando dentro do segmento novos profissionais. No setor da saúde, 50% das contratações foram feitas por hospitais privados e estão ligadas a ampliações de grandes redes. Os investimentos também têm relação com uma maior expectativa de vida da população, que demanda mais atenção durante o envelhecimento. Esta é a segunda de 12 clínicas especializadas em idosos, cuidados paliativos e recuperação física, que um grupo de investidores pretende abrir nos próximos sete anos. Hoje, com o envelhecimento da população, a gente vem muito buscando alternativas de reabilitar esse paciente para que ele tenha uma qualidade de vida. Então, é por isso que a gente está investindo nessa área. Bom, antes de ler essa segunda notícia, corta para um no Luquinha. Continua a fazer o que você está fazendo. Eu estava aqui respondendo você que está cursando. Mas é que você está trabalhando, beleza. O uso excessivo de celulares, tablets e computadores, ali, pode acelerar o processo, sabe do que, Sanseverino? Do que? Do envelhecimento. Ih, ferrou! É o estudo, é o que mostra um estudo realizado por pesquisadores americanos sobre a luz das telas. Quanto mais a gente utiliza esse aparelho, mais a ciência se dedica para saber quais são os efeitos colaterais desse uso contínuo, quase uma dependência em alguns casos. A gente já falou aqui de problemas na coluna, né, para as pessoas que ficam muito tempo assim. Questões até motoras para a mão também. Já falamos, inclusive, da distração e de uma certa dependência, gerando ansiedade, a questão emocional. Para quem não consegue, fica sem as redes sociais. O alerta que a gente traz agora é em relação à luz azul. Essa que sai da tela do celular e vem direto para o nosso rosto. Uma pesquisa norte-americana, ainda preliminar, feita com insetos, mostrou que moscas que foram expostas à luz azul tiveram um tempo de vida reduzido. Mesmo as moscas que não tinham a visão tinham o cérebro impactado. A gente conversou com alguns médicos que disseram que não precisa ainda nascer nenhum alarde no Brasil ou entre os humanos por causa disso. Mas a luz azul cria outros problemas relacionados ao sono e também a nossa pele. Ou seja, a gente tem que fazer um detox em 2020 agora, então, de celular, porque senão vai acabar com a gente. Vai ficar tudo mais velhinho. Ninguém merece. Tuxa de ruguinha. Vai ficar, por exemplo, no pé de galinha. Você viu as mosquinhas? Você viu as mosquinhas? Olha, no próximo bloco a gente comenta com você sobre esse homem corajoso aí, né? Que pulou no rio para salvar um cão. A gente já contou onde foi também. Mas agora, lembrar para vocês também que tem dicas da Vale Infusões ainda hoje. Olá, meu nome é Sandra. No próximo bloco, vamos falar dos excessos após as festas.